Como clarear as axilas em casa Pomada milagrosa para clarear as axilas e virilha E as minhas axilas, elas eram bem escuras, olha Estão bem clarinhas, que agora você já pode ver, né? E às vezes eu tinha vergonha de colocar blusa de alcinha Porque levantava a axila para parecer a caverna do dragão É mesmo? Negócio preto, sabe? Caraca, velho Aí eu passei a fazer tratamento, Guel Usei umas pomadas doidas Mandei até manipular o creme Passava Mas aí tinha um ácido muito forte nesse creme Que eu me deu uma alergia, cara Que aí começou a coçar, parece que escureceu mais Aí eu falei assim, mano E aí? Eu desisti, né? Falei assim, eu vou ver se eu acho uma pessoa Ou um dermatologista Alguém que possa estar me auxiliando Aí eu fui no salão, onde a moça falou assim Nossa, nós temos aqui uma pomada muito boa Que ajuda a clarear não só a axila como virilha, né? E essa pomada eu até tenho ela em casa Só que eu usava ela para alergia, para coceira, coisa do tipo Nem tchum que essa pomada servia para clarear a axila Clarear, né? 20 miligramas Dipropionato Dessa daqui que é de beta-metasona E o sulfato de neomicina, ó Então é 1,5 Então ela tem que ser nessa quantidade Nem mais nem menos Já tira um print aí Se for comprar, já compra da mesma Não, já pode pintar, ó Aqui, ó O nome da pomada E tudo o que tem na forma que você vai usar, certo? Uma quantidade mais ou menos Depende do tamanho da axila, né? Da pessoa do subarco, ó E você levanta, porque eu já passei e já fiz o clareamento Inclusive, vou até mostrar aqui, Guilherme Olha como é clarinho, ó Mano, era escuro Era escuro, era feio Você pega praticamente um dedo, ó Que é um pouquinho assim Você passa nela todinha Eu fazia muito à noite e dormia Show de bola Fazia, Guilherme Passava o creme e eu deixava dormir Quando era de manhã, eu tirava, lavava normal E colocava um desodorante bem levinho também Para não estar irritando, né? Você tem que ver um desodorante também que não dê coceira Para que não seja complicado Não irrite só o seu subarco aí, né? Não, não, dá com o subarco preto que nem merece, né, Guilherme? Não dá Aí eu comecei a passar, dormia De manhã eu tomava banho, fazia a merginização Tirava, colocava desodorante Eu fiz isso, Guilherme, consequentemente Todos os dias durante o mês Aí ficou clarinho assim? Foi clareando no primeiro mês Eu não vi muito resultado assim Mas comparando um com o outro Eu tive que deixar um escuro e um claro Para ver? Para ver Aí ficou bem estranho O que você vai pretender Para clarear? Para facilitar a vida É só tirar uma foto Do antes e depois Não, mas é o que isso, entendeu? Para ver se tem realmente Aí eu fui fazendo, Guilherme Fiz, aí coloquei, passei e tirei Isso durante o mês Começou a clarear Nunca mais eu tive a axila bem escura E o que foi que aconteceu também, Guilherme Na virilha Inclusive aqui no meio das pernas Porque conforme a gente anda Fica roçando quente O que é que acontece? A pele fica escura Sim Você pode estar passando também Nessa região aqui, ó Da coxa Nessa parte aqui que raspa E na virilha também Até onde você quiser Pode passar também Que clareia Clareia que é maravilha E somente, ó Uma pomadinha Se eu não me engano, Guilherme Essa pomada eu paguei acho que foi uns 15 reais Show de bola Imagina você num dermatologista Fazer um tratamento Fazer todo um processo Gastar caro Pra fazer uma coisa aí Que você paga 15 reais É, faz o teste Se não se te irritar Ou não funcionar com você Aí Sim É porque tem pessoas pra pessoas, né? Pele pra pele Muda muito, Guilherme Mas essa pomada Ela é muito boa, Guilherme É sério Eu creio que é difícil É difícil mesmo Só se a pessoa tiver uma pele Que incrível Aí, ó Então, aí o resultado tá aí, ó Pois é, Guilherme Aquecila Clarinha Bonitinha Eu acho que eu até percebi Que eu deixei de transpirar tanto Ó Coisa boa, viu? Pois é Então é isso, pessoal Uma coisinha básica Barata Algumada que você encontrar Nas melhores farmácias Não tô ganhando propaganda Mas se quiser, Patricion Eu tô aqui, viu? Então é isso É só que vocês tenham gostado Até a próxima Beijinho, beijo Passorias E vai lá ficar bonitinha Pra ir na praia Com as virilhas Que será tudo branquinha E vai lá ficar bonitinha